Olá, eu me chamo Marcelo Salles Bueno, sou psicólogo e psicanalista associado à Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto e ao Grupo de Estudos de Psicanálise de Rio Preto e Região. Estou aqui para lhe fazer um convite. A Comissão de Cinema e Psicanálise da Sociedade Brasileira vai oferecer um debate sobre o filme Coringa e você é nosso convidado não só para escutar, mas também para conversar, falar conosco, expor as suas ideias e impressões sobre esse belíssimo filme. O filme mostra um homem lutando para se integrar à sociedade despedaçada de Gotham. Trabalhando como palhaço durante o dia, ele tenta a sorte como comediante de stand-up à noite, mas ele descobre que a piada é sempre ele mesmo. Preso em uma existência cíclica, oscilando entre realidade e loucura, Arthur toma uma decisão equivocada que causa uma reação em cadeia com consequências cada vez mais graves e letais, nesta explorada e ousada leitura do personagem que o diretor Todd Phillips faz. Tem muita coisa que podemos extrair desse filme forte e intrigante. Meu objetivo nesse encontro é estimular os participantes a pensar e discutir sobre alguns temas relevantes. Qual a importância do amor, da educação e da cultura para a formação mental de um ser humano e, consequentemente, de um grupo social? Quais os elementos necessários para essa construção? E, claro, não poderia deixar de lançar uma luz sobre um conceito importante e fundamental que Freud descobriu e que é utilizado por nós, psicanalistas, como ferramenta de trabalho todos os dias. Mas isso, você vai ter que participar do debate. Esses encontros do cinema e psicanálise são gratuitos e abertos a todas as pessoas que desejam ampliar seu entendimento sobre a mente humana e conhecer melhor como pensa a psicanálise. Anota aí na sua agenda, dia 16 de novembro, às 8 horas da noite, mas preste atenção, é importante entrar no site da sociedade para fazer sua inscrição. Esperamos você! Até lá!